Olá, hoje é... Que dia é hoje, Camila? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu tô perdida porque eu saí do Brasil em um dia e cheguei em outro. Cheguei na Itália, estou em Turino, em casa de Camila. E nós estamos dando uma volta pela cidade e tá chovendo. E tá muito frio pra mim. Pra você não, né? Não, tá frio. Já querendo comprar um biquíni. Eu falei, eu sei, biquíni é onde, garota? E é isso, a gente tá dando um rolê por aqui. E nos outros dias a gente parou de chover. Ah, não, tá só te buscando. A gente mostra detalhes. Mas já tô amando. Estamos saudáveis por aqui, só que não. Tchau. 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 Olha que tempera dessa cidade. Ela é perfeita, cara. Tudo é alinhado, sabe? Tudo orna. Parece zoeira. Mas não é. Bom dia, estamos no segundo dia aqui em Turino. Estamos em frente à Porta Nova, que é a estação. E hoje vamos para lugares muito legais e obviamente vou levar vocês comigo. Tá menos frio hoje, tô achando, hein, Camila? Eu tenho que explicar quem é você, né, Camila? Já vou ver a câmera de explica. Hoje tá menos frio, mas eu tô, tipo... Bem brasileira, bem brasileira, bem brasileira no final europeu. E é isso. Essa é a Camila. Camila, me encontrou onde? No YouTube, né? E aí, quando eu falei que eu vim para a Turina, ela falou, olha, eu moro aqui. Eu falei, é mesmo? Então eu vou ficar na sua casa. Não, eu te convidei. Foi mesmo. Eu não sou tão para frente assim. E aí, ela que tá fazendo meus vídeos e fotos aqui em Turina e me ajudando com as roupas, porque eu só trouxe roupa de, tipo, frio em Vitória. Daí esse casaco é dela, isso aqui é dela. Você tá só uma roupa? Estamos subindo para a Superga. Superga, que fala? Superga. Superga. E, gente, são 70 anos que aconteceu a tragédia aérea envolvendo os jogadores do time oficial de Torino. Por isso, tantas pessoas indo pela mesma direção para homenagearem. Uh! Tô andando há 30 segundos e já tô pegando. É muito bonito aqui, gente. O problema é que tá lotadaço por conta da homenagem. Mas não é um problema, né? Só é um problema para fazer fotos. Mas, você tá animado? No ônibus todo mundo foi gritando e eu me senti tão no Brasil. Adoro uma bagunça. Comenta aqui se você também gosta de bagunça. Todas as vezes que eu venho para a Europa, todas as vezes, parece que eu venho sempre. Mas quando eu vim a última vez, eu senti a falta de bagunça. Vocês são assim também, brasileiros? Porque eu sou muito. Salvo! 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 que eram comandadas por Luís XIV, resolveram invadir Turim. Eles queriam tomar conta de Turim, então eles invadiram e isso gerou uma batalha aqui em Turim. Daí quem comandava Turim na época era Vitor, e esse Vitor fez uma promessa para Nossa Senhora e falou que se eles vencessem a batalha, ou seja, se as tropas francesas não invadissem Turim, Vitor iria construir uma basílica e foi assim que nasceu Superga, porque Luís XIV não invadiu Turim, eles ganharam e ele cumpriu a promessa. Tchau, tchau. Estamos no Italy, comendo uma pizza, é muito grande para mim, é de marguerita com búfalo, e eu estou tomando um vinho branco para variar, né gente, o vinho é muito barato, tipo 4 euros a pasta, se fosse um Brasil, socorro, e é muito bom, amei, vou comer igual. Nós estamos aqui sentindo muito frio, nesse monumento chamado Molle Antoneglia, acertei? Esse monumento é o maior prédio de Turino, e aí o que rola? Tem uma lei que não pode construir nenhum prédio maior do que esse prédio, né? Daí construíram o prédio, tipo, uns centímetros a menos do que esse, mas construíram, a gente não lembra o nome, mas construíram. E aí tem outra lenda que os estudantes de graduação, eles não podem subir de elevador, né Camila? Até o topo, é isso? Não é de se formarem, porque senão dá azar, ou seja, se você estiver estudando em qualquer lugar do mundo, nem sobe aqui, porque vai que você não forma nunca, né? Eu já estou formada para subir, mas eu acho que eu cheguei um pouco tarde. Hoje, gente, é domingo, eu mal apareci aqui, está muito frio. A gente foi para o barzinho ontem. Cara, quanto a gente gastou no bar? Não era tão caro, né? Cara, eu acho que eu gastei uns 15 euros. É, eu também acho. Cara, eu não tenho noção. Uns 15 euros. Ah, a pizza que a gente comeu ontem, eu e a Camila, custou 8 ou 9 euros, né Camila? É, é. Assim, eu acho que é barato. Hoje, a gente foi num lugar que você paga 11 euros e consome quantas vezes você quiser, que é o... Aperitina. 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 Aperitina, né? E é isso, né, gente? Está muito frio. Ganha uma bebida. É, e ganha uma bebida também. Daí, agora a gente está aqui, nesse lugar, andando de bobeira, já é, tipo, muito tarde, porque se está escuro, é muito tarde, tá? Demora muito a escurecer. E hoje é meu penúltimo dia aqui. Eu vim pra salvar a vida delas, já cumpriu a missão. Missão cumprida. E é isso, gente. Missão da Missão Cumprida. Missão da Missão Cumprida. Nos vemos amanhã aqui em Torino, último dia. Tchau. Bom dia, no último dia aqui em Torino. Acabei de comprar um ticket do metrô. Que custou R$ 7,50 pra dois dias. Olha que interessante. Aqui as calçadas têm cobertura, porque o rei da época, ele não queria andar na chuva. Então ele disse, cubram as calçadas porque não querem andar na chuva. Isso é muito louco, né? Imagina, se você tem o poder de alguma coisa, o que você faria? Mandaria cobrir as calçadas pra você não andar na chuva? Bom, estamos aqui almoçando. Na verdade, só eu almocei, a Camila já almoçou. Fala um oizinho de fundo também. Olá, tudo bem? Olha, hoje eu comi uma focaccia, que é como se fosse uma pizza, e uma taça de vinho branco, como sempre, e eu paguei R$ 7,00. Tipo, pra mim, cara, R$ 7,00 numa refeição, não é? Nada, ainda mais com vinho, né? Porque no Brasil você não cabe. Então, assim, pra você que tá curioso, quanto que gasta em média, eu não sei quanto que gasta em média no dia, né? Mas eu devo ter gasto o que, Camila, em média, assim, de alimentação? Cara, muito pouco, velho. Muito pouco, nem 100 euros. Não. Porque, assim, eu já comprei algumas coisas, né? Se eu for colocar na conta do lápis o quanto eu já gastei, deve ter dado uns 250 euros, que eu já gastei. Mas, tipo, comprando bobeira. Comprando abracinha. Agora, com comida, nem 50 euros se bobear. Que é muito barato, muito liso. Um brinde de gelato. Cheers! E o sorvete, gente. É muito bom. Vocês conseguem ver lá no fundo os alpes com neve? Ai, que coisa mais linda, cara. Aqui é tão lindo, mas tão lindo, que parece que pintaram. E eu tô vendo um quadro, sabe? Mas, na real, é real. E eu tô vendo um quadro. Bom, e aqui finalizamos o vlog de Torino. Eu espero que você tenha a oportunidade de conhecer assim como eu conheci, porque eu amei muito esse lugar. Agora, euzinha, tô partindo pra onde? Tô partindo para Verona, cidade do amor. Será que eu vou encontrar um amor lá, Camila? Tomara que sim. Em Verona, você se apaixona. Sei. Será que meu amor tá no Brasil? Como que eu vou de Torino pra Verona, de Verona pra outros lugares e por aí vai. Eu entrei num site, foi você que me indicou lá, Camila, que é o Go Euro. E aí lá você coloca o destino que você quer, inicial e final, e ele vai te dar a opção mais barata, enfim. E daí eu paguei de Torino para Verona, acho que foram 23 euros ou 18 euros, alguma coisa desse tipo, que é um trem de alta velocidade. E eu chego lá em uma hora, três horas, não me lembro. São tantas cidades que eu não sei mais. Mas, enfim, é isso, gente. Vou mostrar a Camila. Vem cá, Camila. Camila continua aqui, porque Camila estuda aqui, então não vai mais aparecer nos meus vlogs. Eu vou ter que gravar tudo sozinha. Camila, muito obrigada. Imagina, o prazer foi meu. Pela estadia, pela gravação, ai, pelas roupas. Se você gostou, comenta aqui pra eu continuar fazendo. Eu não sei se vocês gostam desse estilo de vídeo, mas espero que sim. E se inscreva também, dá um like, compartilha pro seu amigo que tá pensando em fazer o meu Eurotrip, tá? E pode deixar qualquer dúvida que você tiver aqui embaixo que eu vou responder. Daí você me segue no Instagram, que eu respondo lá nos stories, detalhes. Eu sei que muita gente tá curiosa com questão de grana, né? Eu devo ter gasto uma média de uns 250 euros em cinco dias aqui, mas eu tô na casa da Camila, obviamente. E eu tô comprando um monte de bobeira, sacou? Verdade. E eu tô tomando vinho em todos os lugares que eu sento. Então, assim, dá pra vinho de boas, bem de boas, tá? Um beijo. Tchau!